Olá a todos. Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso webinar organizado pela Universidade FUMEC. Eu sou o professor Luiz Maia e o nosso tema de hoje é transformação digital. Eu inicialmente gostaria de agradecer toda a equipe da Universidade FUMEC, principalmente os profissionais que trabalham no marketing, pelo convite. É uma honra estar aqui, poder discutir esse assunto com vocês. Então, eu tenho atuado nos cursos de computação na Universidade FUMEC e esse tema é recorrente tanto nos cursos da graduação em computação, como também nos cursos de gestão e, enfim, o nosso contexto atual atinge a todos. Então, a gente tem, eu separei alguns objetivos aqui iniciais, tá, gente? Eu separei algumas surpresas no final do nosso webinar. Qual a relação da tecnologia com a transformação digital? Qual a importância das pessoas e da cultura na transformação digital? Apresentar ou pensar disruptivo é a importância para a transformação digital? E aí, aquela reflexão surpresa filosófica. Por quê? Eu sou formado em ciência da computação na FUMEC mesmo. Eu tenho muito orgulho e ajudou bastante a toda sequência que eu dei na minha carreira acadêmica. Mas a gente, essa necessidade, eu sou apaixonado por tecnologia e essa necessidade de você estar à frente, né, da tecnologia, juntar a tecnologia, você percebe que, por mais que eu goste de tecnologia, por mais que as pessoas gostem, ela não é a única importante para ocorrer, de fato, uma transformação digital. Então, eu me aventurei em uma outra área chamada ciência da informação. São pessoas que falam muito de tecnologia da informação e é ideal que se junte os dois, né, tecnologia com entender profundamente o que seria também a informação. Então, eu fiz o mestrado e o doutorado em ciência da informação e não satisfeito, né. E aí, por isso, é o meu segundo objetivo aí, ó. Qual a importância das pessoas e da cultura na transformação digital? Eu formei também pedagogia e, posteriormente, recente, em letras, né. Então, é difícil para mim falar de transformação digital sem ficar somente a parte tecnológica. E a gente encontra hoje muitas, se fizer uma busca sobre transformação digital, muita gente vai enobrecer a tecnologia, de fato, né. Ela é um elemento importante e essencial nessa transformação digital, mas a gente vai perceber pelos exemplos que eu selecionei aqui para a gente poder trabalhar juntos, é que, de fato, ela não é, talvez, nem a mais importante. Ela é essencial, mas não é a mais importante. Bom, eu vou começar com um exemplo que eu utilizei no prefácio da minha dissertação de mestrado. É do Papert e o cinema, né. E ele traz para a gente essa reflexão de como a tecnologia, às vezes, quando ela chega, muitas das vezes a gente não sabe lidar muito bem com ela. Ele conta, de fato, que quando a máquina de filmar foi inventada, o que existia antes? Existia antes o teatro, né. E o teatro, as pessoas iam e organizavam suas peças e faziam ali a representação. E o que foi feito quando foi inventada a filmadora? Eles pegaram o que existia antes, que era essa representação, por meio do teatro e colocaram a filmadora ali parada, filmando. A gente sabe hoje, através da história do cinema, dos filmes, né, que o cinema em si é muito mais do que filmar uma peça de teatro. E isso acontece com muita... Quando a tecnologia surge, né. A gente pode falar, por exemplo, do ensino à distância, quando ele surge. Não é só filmar uma aula. Então, às vezes, a gente não aproveita toda a potencialidade do ambiente digital. E a transformação digital, ela pode proporcionar logo de cara. Isso requer uma reflexão, um tempo, para absorver todas as possibilidades dessa nova ferramenta, da nova mídia, né. A gente sabe hoje que cinema é muito mais que só filmar uma peça de teatro. Tem corte, tem edição, tem som, tem montagens, até, inclusive, efeitos especiais diversos hoje em dia. E aí, essa questão da ruptura, que tanto se fala da inovação na transformação digital. A gente está acostumado a pensar de forma linear. Desde os estudos, leitura de livros, etc. E o surgimento da web, do hipertexto, etc. Ele rompe um pouco com isso. Se você está lendo algo, você consegue pular rapidamente para outro artigo, consultar a multitarefa, o que, tradicionalmente, as gerações, principalmente a minha geração, gerações anteriores, tem mais dificuldade de fazer essa multitarefa, essa situação. Então, uma transformação digital, ela causa uma ruptura com isso. Esse pensar linear. Você tem que pensar de forma ampla, de forma holística. E isso causa, realmente, uma ruptura na forma de pensar. E, às vezes, a gente tem que romper alguns conceitos bem estabelecidos. E isso, assim, é inovação, é quebra do paradigma. E isso é superimportante para acontecer essa transformação digital, de fato. Isso vai ficar mais claro com alguns exemplos que eu selecionei aqui para a gente. E aí, o que ajuda bastante nesse processo é o que a gente chama de tecnologia disruptiva. É aquela tecnologia que surge e causa quebra de paradigmas, que causa uma disrupção mesmo em diversas situações, em diversos aspectos. Ou seja, tecnologia disruptiva. Eu trouxe um conceito, tá, gente? É bom a gente trabalhar aqui com alguns conceitos. E olha só de onde eu tirei, da Wikipédia. Eu fiz questão de tirar da Wikipédia, porque muita gente fala, poxa, Wikipédia, como você usa uma referência da Wikipédia? Assim, estou tentando quebrar um paradigma que o livro, às vezes, é escrito por uma pessoa. E a Wikipédia, antes, um livro, duas pessoas. Aí tem um editor que vai lá rever, tem um revisor. O máximo, uma equipe ali que vai trabalhar antes de o livro sair, em torno, em média, de cinco pessoas. A Wikipédia é um artigo, ele é revisado milhares de vezes por dia, um artigo muito acessado. Então, nem se fala. Então, são várias pessoas. Poxa, mas a informação, ela é confiável? E aí, você fica essa questão. Poxa, é uma tecnologia disruptiva, o Wikipédia. E a gente pensar nessas possibilidades, acaba que vê que pode ser, sim. Até a informação mais confiável que está ali, o processo editorial da Wikipédia é complexo. Pode ser até mais confiável que um livro. E aí, o que ele fala lá para a gente? Tecnologia disruptiva ou inovação disruptiva, olha só o termo associado, tecnologia com inovação. É um termo que descreve a inovação tecnológica, produto ou serviço com características disruptivas, que provocam uma ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado. Então, é isso. A gente tem o que é comum com algo que todo mundo está acostumado e, de repente, aquilo surge, causando, talvez, estranheza, talvez as pessoas vão ter que se acostumar. Isso é uma tecnologia disruptiva. Muitas vezes, ela pode trazer, sim. E, provavelmente, trazem coisas boas. Um fato que fez ampliar bastante o uso dessas tecnologias é o que a gente chama de plataforma. A plataforma, ela causa a desintermediação de alguns processos. Se a gente pensar, por exemplo, no processo, que eu vou mostrar aqui, que é o processo musical, antes de existir uma cadeia, desde a distribuição, a introdução da música, etc., até ela chegar no consumidor final, que é a pessoa que está escutando, que vai escutar a música, vai comprar a música. E isso, a plataforma, ela facilita, então, a publicação de conteúdo e também o consumo desse conteúdo. E existem, hoje, diversas plataformas para N mercados. Como eu disse, há exemplos da música. Eu sou desse tempo, não parece, mas eu sou desse tempo da fita cassete, que você gravava as músicas ali, faziam toda a gravação, etc., passava na rádio, algo assim. Essa era a forma. Você tinha o vinil, você comprava o vinil, então, você tinha esses dois meios aqui, que são meios analógicos. Com o surgimento da questão digital, do formato digital, surge o CD. Rapidamente, também, evoluímos para o MP3 Player. E hoje, a gente, ninguém consome, né? Muito só, poucas pessoas vão usar esses meios aqui como consumo para atender o seu entretenimento. O que a gente hoje tem as plataformas de streaming, como Spotify, o Deezer. E também, mesmo o rádio, né? Ele evoluiu. E hoje você tem muitas plataformas, podcasts, enfim, uma série de situações que modificaram a forma de como o conteúdo tudo é distribuído por meio da própria forma, da plataforma que é utilizada. E o que o Spotify, o Deezer tem de diferente? É porque eles eliminaram uma série de intermediações no processo de venda de musical. Então, algum grupo musical consegue, hoje, de forma mais fácil, publicar suas músicas. Até, claro, sim, ainda é complicado. Ainda tem outros intermediadores agora digitais para fazer esse processo, mas, ainda assim, é um processo bem mais fácil do que antes. O que a gente está vendo é que muitos negócios já mudaram ou ainda vão mudar. A questão é só quando isso vai acontecer. E tem a foto que vocês estão vendo de uma locadora de vídeo cassete, né? E como é que isso mudou, né? Quem imaginaria que mudaria tão rápido? E a gente tem hoje a plataforma do Netflix, a própria forma de alugar, as fitas, enfim, o Google Play e outros mercados de conteúdo que... trazendo isso que não faz mais sentido pensar como era antigamente, né? Plataformas como o Booking, o RD&D, enfim, outras plataformas que também modificaram a forma de negociar e entender o modelo de negócio digital. Agora é outro. Mesmo plataformas de comércio eletrônico bem tradicionais, como a gente pode citar aí, todos, submarinos, americanos, enfim, outras, tiveram também a adaptar recentemente, né? Com a questão de você dar poder para alguns vendedores. Isso principalmente por causa do sucesso de plataformas como Mercado Livre, o Ata Express. Então, essas plataformas tradicionais de comércio eletrônico começaram a fazer o que chamam de market share, ou seja, eu tenho um mercado, eu quero dividir esse mercado com outras empresas, outros vendedores. Então, a pessoa entra ali, às vezes, não compra direto originalmente daquilo ali e quem vai enviar o produto, de fato, é um outro vendedor, é uma outra empresa. Isso tudo facilitou muito porque o poder das redes cresceu bastante. E não só o poder das redes, da integração, principalmente também o poder da computação em nuvens, na qual você, a infraestrutura, já não é um problema tão relevante que você teria que ter um investimento muito grande inicialmente. Computação em nuvens permitiu que pequenos negócios iniciem sem ter, de fato, um investimento grande inicialmente. A gente tem aqui, em 2002, vocês estão vendo aí embaixo, é um artigo que eu escrevi, eu era colunista do jornal Hoje em Dia, e eu escrevia sobre tendências.com. Era uma coluna que falava sobre o futuro, sobre tecnologias do futuro. Eu acho que um dos erros era, que eu não recebia muito feedback das minhas colunas, mas um dos erros, falta do feedback, é que poucas pessoas entendiam, entendiam o que vai acontecer no futuro, assim, de fato. E aí, uma vez eu falei desse Web EDI, que nada mais é que a troca de dados por meio da rede. Em 2002, a internet estava começando a surgir, já passaram aí 18 anos, e a gente observa que é essencial que esses serviços hoje integrados, hoje você, o programador, ele não constrói um sistema sozinho. Desde o cadastro do cliente, na qual você valida o CEP, indo numa API dos correios, etc., você tem um processo de integração, você tem um processo de validação do cadastro. E essa troca, ela é cada vez mais, no sentido de você programar o sistema, fazendo integrações. Integrações, muitas vezes, entre negócios, é o Business to Business funcionando, de fato, e com várias empresas envolvidas ali. E esse é um processo essencial da transformação digital. A modelagem dos processos, ela vai ganhar muito mais força e possibilidades de a gente levar em conta, realmente, o poder da transformação digital, e aí que vem dessa integração, da computação em nuvens, como já foi falado aqui. Não é só isso. Com o uso das redes, a gente tem também a possibilidade da questão do social, dos comentários, do potencial de você aproveitar o consumidor que está ali na rede para poder explorar o mercado, para poder emitir opiniões dos produtos. Eu trouxe como exemplo a Vivino. A Vivino é uma rede sobre vinhos, uma rede social sobre vinhos, e surgiu assim inicialmente, e hoje eles já aproveitam para vender o vinho também. E é bem interessante porque você cadastra como qualquer outra rede social e você vai tirando foto dos vinhos. E aí, à medida que você vai consumindo, você vai criando um histórico ali de preferência, e a ferramenta ajuda você a analisar e te fornecer informações como quais os vinhos que você gosta mais, e junta com outros colegas. Fulano avaliou um bom vinho. O que você acha de experimentar? E cria-se uma cultura digital em cima sobre a cultura de vinhos, que já é muito rico. Então, é isso. A transformação digital tem que aproveitar o potencial das redes sociais. Se juntar com o mercado, ótimo. Não foi de cara que a Vivino começou a comercializar vinhos no seu aplicativo. No início, eles eram apenas uma rede social, mais uma rede social. E agora, recentemente, tem toda a questão de logística, de mercado. É um aplicativo mundial. E como fazer isso acontecer em diversos países. É algo que vai crescendo aos poucos. O conteúdo digital é um atrativo. A gente muitas vezes ouviu falar isso, principalmente na época da Web 2.0, na qual o próprio usuário geraria o conteúdo. E esse foi um dos princípios bem falados na Web 2.0, mas que a gente percebe que isso tomou outros rumos. A gente ficou aí na mídia tradicional. Como é que funciona? Igual eu falei, a coluna do jornal. A pessoa lia a coluna no início, a alquinha ali. A mídia tradicional no papel. A leitura linear. E aí, se a gente pegar o jornal, ele foi para a Web. Muito, às vezes, dessa mesma forma. Como se fosse a câmera de filmar lá no cinema. Vamos colocar o jornal na Web. Igualzinho. Só que hoje, se a gente reparar as notícias, a própria forma, às vezes, a seção dos comentários, quando eu vou ler, eu vejo lá a seção dos comentários, às vezes, é mais interessante que a própria notícia. Você vê o que as pessoas ali... E essa forma de interação é que realmente é um diferencial da tecnologia que não era permitido no jornal tradicional. Na época, eu escrevi a coluna, muitas vezes, para a pessoa entrar em contato comigo, ela tinha que dar muito trabalho. Às vezes, escrever uma carta, ou achar um e-mail, um computador, que era um pouco usado na época mesmo. E aí, uma das redes sociais que explora muito isso, que é o conteúdo gerado pelos usuários, que permite uma interação. E a gente sabe que rede social surge, acaba, surge, acaba. E o Twitter é uma rede social bem tradicional e que tem se mantido justamente por causa disso. Porque ela permite uma interação, permite comentários, e tem todo um ecossistema que gira em torno disso. E outras redes que estão explorando essas novas formas de interação para a nova geração. Eu tenho o Twitch, é um exemplo. Eu tenho um irmão que faz artes, um artista mesmo, faz desenhos muito bacanas. E ele tem um canal, o Twitch, e a gente vê que essa nova geração se envolve muito mais fácil com essas interações. E ontem eu entrei e pude acompanhar um stream ao vivo desse processo. E toda a gerência dessa forma de comunicar. Ou seja, você não é um só assistindo, igual é na televisão. Você está ali trocando informações com a pessoa que está te assistindo em tempo real, para todo momento. Então, deixa eu ver aqui no chat. Boa tarde para você, Lília, Daniela e Vladimir. É extremamente difícil fazer isso. Ele faz com maestria, porque ele já tem tempo que está conduzindo esse processo. E aí, eu tenho aqui também o Discord, que é uma ferramenta que tem muito sido utilizada, e surgiu como uma alternativa para a plataforma dos gamers. pessoas que jogam, que precisam de uma comunicação, só que sempre é uma dificuldade. Então, eu vou usar chat, eu vou usar Skype. Não. E aí, ele conseguindo, através dos canais, possibilitar que comunicação por texto, por assunto, ou mesmo por voz, ocorra de uma maneira muito mais fácil. E, principalmente, esses dois exemplos aqui, são da geração mais recente, a geração online, basicamente, ela tem usado bastante, e são exemplos de como a interação é importante para que ocorra essa transformação digital. Talvez muitos não conheçam essa ferramenta ainda, mas são ferramentas aí que... que são tendências.com, né? Mudanças para uma estratégia... Estratégia de transformação digital. Então, se a gente pensar em toda essa questão de interação, das próprias dificuldades, da ruptura que a tecnologia causa, a gente vai ver que tem que também ocorrer a alteração da oferta de produtos e serviços, que, às vezes, o serviço que eu quero consumir vai ser outro. O produto também, né? Então, pensar, será que eu vou ter que continuar vendendo isso? Será que eu tenho que continuar oferecendo esse serviço? Será que não tem um serviço que se adequa e melhor à questão da transformação da plataforma? O Vladimir está falando aqui que utiliza bastante o tweet e o discórdia. É muito bom. É uma pessoa já antenada, né? Com essas novas maneiras de comunicação. Muitas empresas... Eu coloquei essa provocação para se perguntar. Muitas empresas não estão ligando para isso, não estão oferecendo esses canais de comunicação ainda, mas isso, consequente, vai ocorrer de fato. A gente pensar nessa transformação digital ainda está muito estático essa comunicação e isso vai acontecer sim. Mudança da cadeia de valor. Então, aqui a gente tem que... O valor é gerado por quem consome e, consequentemente, essas pessoas que consomem elas dão recompensas para quem está produzindo conteúdo sem intermediários. Claro, a plataforma é intermediadora ali. Mas a cadeia de valor gira muito mais rápido. Você recomenda o produto da compra, né? Os influenciadores digitais, com interações, eles vão ter mais poder de influenciar também. E aí isso gera, claro, uma mudança no modelo de negócio bem... Se a gente pensar da forma macro, bem tradicional. E isso afeta uma série de situações, desde a troca de dinheiro até como os produtos são entregues, a logística de entrega. O Chipify, por exemplo, é uma empresa, uma plataforma de entregas feitas para concorrer com o quê? Com o tradicional Correios. A entrega acontece muito mais rápido. Hoje a gente está vendo toda essa comunidade de entregadores, né? Que tem emergido com muito trabalho, né? Com a potencialidade dessa transformação digital também. Então, são todas alterações no modelo de negócio e precisa de um negócio mais ágil para acompanhar toda essa logística que a plataforma possibilitada pela internet nos dá. E então, os pontos-chave até aqui. Reinventar. Não aceitar só filmar peças de teatro. Reinventar mesmo, transformar, integrar, principalmente permitindo a interação. Facilitar as coisas. Ninguém quer. Hoje, nada muito complicado. Desburocratizar. Desburocratizar. E também aproximar. Aproximar do seu consumidor. Aproximar do seu cliente. Aproximar da pessoa que você quer comunicar. Se os pontos são simples, assim, igual eu estou falando aqui, extremamente simples, mas na prática são extremamente complicados. Agora mesmo a gente está fazendo algo sem... Tem uma interação pelo chat. Vocês podem mandar perguntas, etc. Mas não seria... Será que essa é a forma melhor de fazer isso? Será que o webinar não poderia ter outras formas? Eu não poderia estar usando um canal aqui no Discord, ou no próprio Twitch, enfim, fazendo uma outra coisa? Poderia. Então, quais os processos para isso? São as quebras, são as rupturas que devem acontecer para que isso aconteça, de fato. E a gente vai ver que uma das coisas que eu selecionei para falar é que as pessoas fazem parte desse processo. Mais forte até que a tecnologia. Não adianta fazer uma... A Universidade Fumeca organizar um webinar, um tweet, se é o público dela, às vezes não vai se sentir confortável utilizando ali, as pessoas vão talvez ter alguma dificuldade. E a gente vê que isso não acontece só na forma de comunicar, acontece em outras situações também. Eu vou passar alguns exemplos sobre isso. Primeiro exemplo, que não é transformação digital. O aplicativo bancário quis levar a transformação digital muito a sério. Isso é um aplicativo recente aí, ó. e digitalizaram tudo, até a fila. Você está numa sala de espera virtual, por favor, aguarde. Você logo poderá acessar o aplicativo. Isso não é um exemplo de transformação digital, né? Você não precisa digitalizar o que não é bom, realmente. Esse é um caso. E aí você tem aí, às vezes, mais de uma hora de fila digital para poder acessar e entrar no aplicativo. Mesmo empresas que, às vezes, estão à frente do tempo, se elas não conseguirem ter uma cultura das pessoas e o uso de quebrar, de romper esse paradigma, pode não dar certo. Mesmo que a ideia seja boa. Então, às vezes, a transformação digital é lenta, não por culpa da tecnologia, mas é por culpa das pessoas, por culpa da cultura envolvida nesse processo. Você precisa de uma energia para quebrar determinadas coisas e mostrar que é melhor. E aí você tem sempre a questão da comodidade. As pessoas... A gente é acostumado, o que está dando certo não muda. E é essa dificuldade de ser disruptivo. É natural do ser humano. A gente percebe em algumas situações, porque a gente é, muitas das vezes, está acostumado a determinadas situações. Eu vou citar aqui um exemplo sobre a forma de pagar, né? E a forma de pagar lá, por exemplo, em outros países, como China, enfim, você já tem ali as pessoas utilizando o celular para fazer pagamentos no dia a dia. Você é capaz de tirar alguém, tirar uma nota de dinheiro e olhar até assustado para você. Porque isso é comum. Quando surgiu, eu sempre fui a Ilha Adopter, né? Ou seja, gosto das tecnologias, de testar as tecnologias bem no início dela. E assim que surgiu uma das primeiras formas de pagamento no celular aqui no Brasil, eu fui tentar usar essas formas nas lojas. E as pessoas me olhavam assim, poxa, você vai pagar com o seu celular? Não, aqui só cartão. E eu olhava perfeitamente. Eu sabia que a tecnologia, ela estava preparada para passar o celular em qualquer máquina ali, etc., que seria aceito. Mas, às vezes, as pessoas recusavam porque a cultura não foi bem preparada. As pessoas não foram bem preparadas para isso. A gente está vendo o projeto do PIX, do Banco Central, né? Que faz... O sistema bancário de pagamento brasileiro, o FTP, ele já foi exemplo, ele ainda é exemplo no sistema financeiro, né? Em muitos países, de referência mundial em questão de pagamento, né? E claro que a gente precisa de atualizações e o PIX, ele vem trazer essa atualização para a gente. E o Banco Central estava trabalhando junto com os vários bancos no cronograma para desenvolver e colocar isso a acontecer. E o WhatsApp falou, eu quero o Brasil, né? para poder fazer o sistema de pagamento. E aí, isso assustou, porque existe o tradicional e vem o... E fazer essa cultura e por isso que está dando essa... Foi bloqueado inicialmente pelo Banco Central para até discutir melhor, entender como é que funcionaria esses dois ao mesmo tempo ou mais até, né? A gente sabe que hoje a gente tem outras formas de pagamento e muitas formas crescendo desde o mercado pago ou outras... As maquininhas estão tomando popularidade. Enfim, uma série de situações que vão lidando como cada vez mais a gente vai ver dinheiro mesmo, de fato, o físico, né? E essa faz parte dessa cultura, essa transformação digital também. Aqui um exemplo, né? Às vezes, a gente hoje tem plataformas como o Uber, a plataforma de aluguel de carro, você pegar o carro de um terceiro e utilizar esse carro com o tempo ou você alugar seu carro num período que você não está utilizando, né? Várias empresas investiram nisso aqui no Brasil. Tem uma empresa que tentou fazer isso, mas também não estava na época, as pessoas não estavam preparadas para entender a potencialidade, mesmo eu considerando que é um negócio fantástico. Mas se eu não tiver o apoio cultural do meu público, isso que acontece, a empresa encerrou o aluguel de carro e aplicativo e mostra, a reportagem colocou aqui que mostra esses limites, mas na verdade os limites são culturais, são das pessoas. e aí essa reportagem está falando justamente sobre isso. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas em primeiro, transformação digital não é só tecnologia, ela tem a ver com as pessoas, com a cultura, com a forma que a gente consome, com as nossas necessidades e é necessário que os profissionais aceitem as mudanças e que compreendam a importância para uma organização que queira realizar transformação digital. Então, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, se eu estou ali e quiser realmente criar uma transformação digital de fato, eficiente, de fato, que gere o uso, realmente eu preciso me preocupar com essa questão cultural toda primeiro. não é impor, não é chegar a falar a partir de hoje vai ser assim, a gente vai usar as reuniões e tal, não, então eu tenho que criar essa cultura. Claro que existe uma situação que, que eu vou falar daqui a pouco, isso foi a gente ter, porque às vezes agora sim, nesse contexto que a gente vive, vivenciar muito rápido isso, adaptar muito rápido e às vezes até entender que é uma necessidade. Isso facilitou muito vencer e romper essa cultura, essa questão cultural nas pessoas, porque era a única forma de acontecer. Vou falar sobre isso, mas também, olha só, as potencialidades da transformação digital. Eu coloquei pessoas em primeiro, eu coloquei pets em segundos. Por quê? Porque tem uma empresa, a pets, que é uma gigante do comércio de pets e animais de estimação e usando a inteligência artificial, criou um comércio para pets. E isso é só uma das potencialidades, quem imaginaria que o cachorro iria entrar no comércio eletrônico para comprar algum produto? Eles imaginaram e fizeram um site específico para cachorro. Então, o seu cachorro, ao entrar ali, ele vai olhar uma interface toda programada para o sentido do cachorro e que tem os produtos sendo demonstrados todos de forma dinâmica para que o cachorro possa saber se gostou ou não. E uma inteligência artificial para detectar por meio da expressão do cachorro se ele gostou ou não de determinadas coisas já adicionando no carrinho as coisas que ele teve interesse. Então, isso tudo, gente, é porque a transformação permite isso. A inteligência artificial e o uso dos dados do Big Day vai acontecer e cada vez mais as empresas fazem uso desses dados para te sugerir produtos para você ou até nesse caso o seu cachorro. Maxa mandou aqui uma pergunta. É recente a polêmica das transmissões de futebol do YouTube. Será mais lucrativo o grupo vender ingresso nas lives? Esse é mais um exemplo do tradicional versus a nova rompultura, porque a gente tem grandes empresas que regem essa questão do futebol e agora elas estão forçadas por esse contexto aqui. A crise do coronavírus força a transformação digital. Força por quê? Por causa disso. Para você ter uma transformação digital, você precisa convencer as pessoas, você tem que criar a cultura e essa crise que a gente está passando, esse contexto todo, facilitou esse processo de convencimento. Muitas vezes, por quê? Porque não é possível você ter um estádio de futebol lotado mais e você tem que lidar com isso. Como eu vou fazer uma partida de futebol sem ser, como eu vou divulgar, etc. Então, isso faz a pessoa forçadamente a repensar esse processo de transformar. E muita gente estão reinventando, estão quebrando paradigma de forma forçada mesmo. Isso está sendo positivo, pelo menos a meu ver. Então, a gente tem aqui o professor Marco Beira Gomes, professor da FUMEC também. Um abraço. Está falando aqui que o Santander e outros bancos europeus já iniciaram o movimento para a eliminação do dinheiro na comunidade europeia. O celular e cartão inteligente, justamente. A gente vê que exemplos, e existem vários benchmarks que fazem essa comparação para dar apoio aqui. Eu estava falando do sistema bancário brasileiro, ele sim, é referência e continua sendo. O Pix vem substituir o TED e o DOC em uma agilização 24 por 7, muito mais rápido. E a gente sabe que hoje a gente tem o TED e o DOC que são eficazes, mas que eu não consigo fazer um TED em 5 horas da manhã. Eu não consigo fazer, às vezes, o DOC demora. Então, em uma série de situações, as taxas são caras e o PIC tem a agilidade e dar suporte a esses processos de transformação digital. E sua aplicação à inteligência competitiva nas organizações. Isso é muito interessante, essa pergunta também. Como a inteligência competitiva pode aproveitar do processo de transformação digital? digital. Existe hoje, e ainda pouco explorado, eu orientei um PCC recentemente sobre isso, sobre as plataformas de agregação dos dados do consumidor. Então, ou seja, a empresa ela constrói um perfil, um banco de dados de informações, fora que a gente tem outras questões nisso aí, de forma simples que eu estou falando aqui como a segurança das informações, a lei geral de proteção de dados, enfim, mas sem entrar nesses detalhes, de fato, o que vai acontecer? As empresas vão construir um banco de dados sobre o seu perfil e elas vão conhecer você muito mais de fato, suas preferências de navegação, de consumo, o tempo que você gasta, os seus relacionamentos para poder oferecer produtos melhores. Então, antes, esses dados, dados às vezes não eram relevantes, não era a natureza do negócio, da organização, agora sim, esses dados vão ser armazenados, já estão sendo, é o Customer Data Platform, CDP, essa é a sigla, vocês podem fazer uma pesquisa, é um banco de dados que é justamente para a pessoa poder reunir, para as organizações reunirem dados sobre o seu cliente, sobre o seu cliente, dados antes que a empresa se preocupava muito com os dados relativos ao negócio, e essa plataforma cruza diversos dados justamente para poder te oferecer produtos e saber a hora certa de oferecer, de forma que você vai comprar esses produtos. bom, e sobre essa questão do coronavirus, a transformação digital também vai ajudar a gente a lidar com isso, de sair de forma mais rápida desse contexto. Um dos exemplos aqui, a empresa mineira desenvolve tecnologia para ajudar no diagnóstico da COVID-19, é uma tecnologia de inteligência artificial e por meio de informações como o raio-x do pulmão e dados da aparência da pessoa, ela consegue diagnosticar muito mais rápida, pelo menos o que falo aqui, a reportagem do estado de Minas à COVID. E também, uma outra pesquisa brasileira que visa detectar a COVID-19 remotamente por áudio de tosse, da Olhar Digital a reportagem que a pessoa torce e por meio da inteligência artificial consegue identificar se ela tem ou não. Então, ou seja, isso é um uso que a transformação digital permite por meio de processos antes precisava de reagentes, etc., químicos para poder detectar a COVID-19. Hoje não, hoje você, por meio da tecnologia, por meio da análise de dados, você consegue chegar em resultados. Claro que a gente está falando aqui de saúde e isso poderia ser assim explorado na inteligência competitiva igual o que o professor perguntou, de forma que se eu consigo diagnosticar as coisas, eu consigo diagnosticar também quando o consumidor quer comprar algo, quando ele quer e precisa de algo e isso a gente percebe, os algoritmos eles estão cada vez mais eficientes, quando a gente navega nas redes sociais às vezes você olha uma propaganda e fala poxa, realmente esse algoritmo ele sabe o que eu estou precisando, mas não é isso, é porque tem todo um contexto ali por trás, seu histórico de navegação, onde você clica, todos esses dados são analisados para te oferecer aquela propaganda naquele momento. A Jaqueline está perguntando aqui sobre a vivigência da LGBT pode impactar de forma negativa na utilização do Big Data na transformação digital dentro das organizações? Com certeza, isso já tem causado impacto porque estava muito solto, isso por questões de privacidade é interessante e a opinião sobre privacidade é um pouco, isso é a minha opinião, eu acho que quanto mais tecnologia menos privacidade a gente vai ter, claro que a gente tem mecanismos de essa lei é justamente um mecanismo para tentar diminuir um pouco isso, para chegar a um momento que a tecnologia vai estar antes que você olhar e já vai conseguir, a máquina vai conseguir identificar ali o que você está precisando, talvez alguns anos, 10, 20 anos, mas muito à frente. O essa lei a gente ganha um tempo para poder refletir mais e poder amadurecer um pouco. Então, as empresas, sim, elas estão preocupadas com os dados que armazenam, às vezes, vou trabalhar só com os dados essencialmente necessários para o meu negócio, não quero me preocupar com isso, a gente sabe que para a empresa ficar realmente competitiva, ela tem que se preocupar com os dados, fazer esse banco de perfil e são coisas que vão acontecer de lidar naturalmente, vão ser forçados a lidar com isso e seguir a lei certinha. Então, essa é uma boa pergunta, Jaqueline, para refletir mesmo. E, claro, gente, por mais que eu seja em tecnologia, a gente vive nesse momento, como eu disse, de fazer essa transformação digital acontecer de forma até às vezes forçada, com o ensino, essa forma de seminário, de palestra, enfim, de uma série de situações e, como eu sou a formação humana também, eu vou fazer alguns exemplos para a gente refletir de forma mais aprofundada sobre essa questão do digital. Primeiro, eu vou começar com essa obra de arte surrealista de 1929 que, do artista surrealista belga René Magritte, ele fez essa obra e colocou uma frase contraditória, ele desenhou, ele fez a representação, pintou um cachimbo e ele escreveu embaixo isso não é um cachimbo. E aí você, isso causa, e isso é bem interessante a gente refletir em cima do objeto e o que a gente quer representar. Então, quando a gente pega a transformação digital, de fato, a gente está pegando algo tradicional e criando representações digitais. E o que ele quis dizer, explorar é, realmente, isso não é um cachimbo. O que vocês estão olhando aí não é um cachimbo. Isso é uma representação de um cachimbo. Isso é uma imagem de um cachimbo. e não é um cachimbo de fato. Só que, muitas das vezes, a gente está trabalhando com esses processos de transformação digital e realmente está lidando com coisas que são aquilo de fato. E aí eu separei alguns pormenores da transformação digital justamente para a gente poder fazer uma balança. Um abraço do Leandro Marcos acompanhando também. Uma balança nesse processo, ou seja, equilibrar as coisas. nem muita tecnologia, mas resgatar alguns valores importantes aí. Então, eu separei aqui duas imagens. São amplificadores. Um, aparentemente, se você fosse olhar, qual é o amplificador mais moderno? Bom, esse um, tem um amplificador que tem umas válvulas, umas coisas que estão meio grandes, o outro tem um LED. E já, eu sei se desse com LED em formato retangular deve ser mais, deve ser melhor, né? E até o digital. O outro é um analógico. Mas, a questão de preço, por exemplo, esse que tem essas válvulas, ele custa 25 mil reais, enquanto que esse digital custa mil. Mas como assim um amplificador analógico, ele é mais caro nessa, nessa, tantas vezes mais que o digital? sim. Por quê? Porque as pessoas, a gente precisa desses detalhes, a gente precisa de fato não das representações, a gente tem que das representações como o cachimbo, a gente tem que aproximar de fato do que é análogo, do que é natural mesmo, do que é de fato. E esse é um exemplo interessante, por quê? Porque quando a gente analisa o conceito digital, o conceito analógico, e eu trouxe aqui o digital versus analógico, para a gente poder pensar e refletir, o analógico é essa forma, teria essa forma de onda, tão trabalhada aí, e quando a gente faz a transformação para o digital, a gente chama um processo de modularização, conversão de analógico para digital, existem hoje componentes que fazem isso, existem processos, algoritmos que fazem isso, modularização, a gente, tanto que tem aquela expressão do modularização, e a gente tem uma perda, uma perda do que é, esse exemplo da esquerda tem uma modularização em quatro níveis do analógico digital, então a onda que vem de ter essa beleza, ela se torna uma escada, ela é representativa, representativa, tem os valores, tem, mas ela ganha aqui ruídos, ela tem um, quanto mais a taxa de sampling, ou seja, a taxa que eu faço essa conversão, eu consigo chegar próximo ao que é o analógico, mas nunca é de fato a onda que é o analógico de fato, ela é digital, e ela tem então perda, o que eu quero dizer com isso é que existe perda nessa conversão do analógico digital, mas que, ah, não, hoje, eu tenho músicas que são sampleadas em 200k, ou seja, que tem uma alta precisão ali na modularização, você vai ter uma perda, é por isso que pessoas, elas ainda preferem algumas pessoas muito fanáticas, desculpa se tem alguém assistindo, eu acho fantástico isso, elas vão preferir esse amplificador mesmo, a válvula, porque vai dar toda a capacidade de sentir a música, de poder fazer, e a gente vive muito esse digital, né, então ali você vai ter de fato a possibilidade de sentir o sinal analógico, sentir a música do que ela é de fato, é um vinil, se a gente vai sentar para escutar um vinil, é por conta disso, porque o digital tem essa perda e tem algumas coisas, um outro exemplo muito interessante que eu trouxe aqui para a gente, essa parte final da reflexão já, nossa, é dos relógios digitais e do relógio automático, e eu coloquei que a figura de um Cássio, é um relógio que tem até uma, recentemente botou em moda, muita gente usando um relógio digital e um relógio que de certa forma ilustra uma geração e embaixo um relógio automático, um relógio automático muitas das vezes é uma engrenagem com mais de 300 peças e feitas de forma manual, o relógio areia tem que ir lá colocar peça a peça, engrenagem por engrenagem, é um trabalho de arte, em cima a gente está falando algo que é altamente industrial, é uma bateria, um patso, um display, um microcontrolador e aí embaixo você tem toda a genialidade, a criatividade do homem explorada ali de forma manual e sim, claro, você tem generalidade de criatividade também, mas um processo muito mais rápido de produção inclusive. Não estou defendendo nenhum lado nem o outro, mas a gente tem que estar ciente desse processo que acontece quando a gente faz essa transformação digital. Então, isso aqui, claro, são analogias que elas devem ser exploradas e fazem a gente refletir sim esse contexto. E aí? Eu trouxe um exemplo também do analógico digital aqui para a gente, olha só aqui, a questão da representação de fato e do digital de fato. Claro que é uma brincadeira aqui para a gente poder levar em conta, seja, nem tudo às vezes a gente tem que ter essa transformação digital em nossas vidas. E para a gente realmente finalizar, trouxe aqui uma reflexão do livro O Guia do Mochileiro das Galáctias do Douglas Adams e logo na introdução do livro ele coloca isso para a gente, olha só. Muito além dos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáctica, há um pequeno sol amarelo esquecido, girando em torno desse sol a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vidas descendentes de primatas são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Então, a gente coloca aí a questão do relógio digital e a gente acreditar que isso é uma grande ideia. Ok, gente, vou abrir para as perguntas. Obrigado, agradecer a todos que assistiram esse webinar e agradecer mais uma vez a equipe da PUMEC prestigiou com o apoio logístico e os professores e colegas e alunos, futuros alunos que assistiram esse webinar. Muito obrigado. A assinatura, eu fiz questão de não usar Times New Home, eu usei uma forma bem analógica para poder fazer a assinatura. Ok? Aqui tem um comentário do professor Marco Antônio falando que acredito que a falta de liderança é uma das maiores barreiras para se alcançar a transformação digital. é uma boa questão porque os líderes às vezes não conseguem romper essa barreira cultural e querem impor a sua vontade indo contra a barreira das pessoas e faz isso são os verdadeiros líderes, aquele poder de convencimento do líder, às vezes até uma habilidade perfeita. Aí está falando que a filha dele é tão digital que às vezes ela não sabe ver as horas no relógio analógico de ponteiros. Muita gente não sabe e a gente nessa vida corrida, corrida entre aspas que a gente tem, muitas vezes a gente passa mesmo o digital e sem observar os detalhes do analógico. É interessante aprender sim a ver as horas no analógico e seguindo o exemplo do guia do mochilê das galáxias não confiar tanto no relógio digital. Obrigado Leandro pela presença aí. Ele defendeu o mestrado dele recente agora tive a honra de ser o orientador dele e está aí mais uma vez prestigiando a gente. Prestigiou com a possibilidade de orientá-lo e agora também assistindo a esse webinar. Ok, pessoal. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Ver se ficou alguma. O Marcos Papa colocou no futebol já falando. Eu acho que dessa forma a gente encerra, pode encerrar aqui a nossa transmissão. Agradeço, então. Obrigado pela presença a gente. Agradeço a todos. Obrigado.